Fala galera, eu sou o Rafael Baiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Gente, é o seguinte, aqui no Brasil chegaram as bebidas do Starbucks, aquelas de prateleira de supermercado. Aquelas garrafinhas, uma que é roxa, outra que é verde, etc, vocês já viram aqui. E nesse vídeo, galera, eu mencionei que lá nos Estados Unidos já tinham essas bebidas há muito tempo. E elas iam, ó, em garrafas de vidro. Hoje então, galera, nós vamos provar aqui quatro sabores dessas, ó, garrafinhas aqui do Starbucks de vidro. A gente vai ver se elas são melhores do que essas que tem aqui no Brasil. Vamos ver se elas são mais gostosas. A gente vai falar tudinho sobre elas aqui, então assiste esse vídeo até o final. Já vai clicando aí no curtir, vai escrevendo no canal se você ainda não é inscrito e vamos pro vídeo. É, senhoras e senhores, o Aqui é o André salvou o nosso rolê no mês difícil pra gente de vídeos. O Aqui é o André ajudou e trouxe diversos produtos do Canadá aqui pra gente provar. Então, o canal do Aqui é o André vai estar aqui na descrição. Vão lá, sigam o canal dele, vamos dar uma força. E, André, um beijo pra você, muito obrigado, viu? Dentre esses produtos, galera, o André trouxe pra gente aqui, ó, as bebidas do Starbucks tá de vidro, né? Do que tem lá nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte, há muito tempo. A gente vai provar aqui esses quatro sabores. A gente tem o sabor aqui de caramelo, o sabor moca, que é o de chocolate. Um que não tem aqui, que é o baunilha. E o outro aqui, galera, que eu acho que ela é a base de aveia, né? Que é aqui a de caramelo, o waffle cookie. Isso aqui deve ser muito bom, pelo amor de Deus. Mas já vamos tomar, vamos comparar com as que tem aqui. Só lembrando que os sabores que tem aqui no Brasil, é o sabor tradicional, que é só café com leite, né? Tipo, é, é meio que isso. Tem o sabor moca e tem o sabor caramelo. Eu acho que no vídeo que a gente fez, o que eu mais gostei foi o caramelo. Agora eu já esqueci, não vou mentir pra vocês, não. Mas vocês estão vendo elas aí na tela, garrafas muito lindas. E tem essa diferença, né? Lá fora é de vidro, aqui ela é de plástico, né? Um pouco triste, mas tudo bem, né? Tudo bem. Mas vamos ver, vamos provar. A do moca daqui, eu lembro que, tipo assim, as bebidas daqui, galera, elas ficaram muito parecidas com aquelas bebidas do Nescafé, que também são geladas, que vocês encontram nas prateleiras dos supermercados, tá? Nos freezers, lá nos refrigeradores. Então eu tô bem curioso. Já abri? Fácil assim? É só isso? Só um... Eu não acho que vocês vão conseguir ver, mas ela parece muito mais densa aqui, sabe? Ela não tá... Ela tá meio cremosa, sabe? A daqui também, tá? Ela não é líquida, mas parece mais que a de lá. Vamos começar provando a de moca aqui. Nossa, mas... Nossa, mas é muuuito melhor. Mas é muuuito melhor. Muuuito melhor. Uau. Muuito melhor, cara. Isso aqui parece um produto Starbucks mesmo, cara. Nossa, que delícia. Eu não quero nem beber mais pra ela acabar rápido. Isso é muu... Mas, nossa senhora, gente. Eu fico até bravo. Eu fico até bravo, de verdade. Porque não se compara. Não se compara. Uau. Nossa, o do moca aqui tem um gosto extremamente genérico. Isso aqui é deli... Nossa, que eu tô muito feliz, porque amanhã cedo eu vou acordar e vou pegar um geladaço, porque tá mal calor aqui em São Paulo agora. E ó... Nossa, eu vou tomar tudinho. Eu quero até economizar, mas eu vou dar mais um golinho, vai. Só pra vocês verem, porque não dá dó. Nossa, que delícia. Vai tomar no... Também não tem nada a ver, galera, com o Frappuccino Moca, que é vendido aqui. Só que essa aqui, ela é muito mais próxima, tá? Realmente ela é mais densa. Ela faz mais espuma que a daqui. A daqui, ela é engrossada com emulsificante. E aí, cara, infelizmente a bebida fica com aquele gosto, aquele meio... Ai, gente... Que tristeza que são esses produtos no Brasil, viu, cara? Por que Nestlé, que eu acho que é a Nestlé que faz esses produtos aqui do Starbucks pra supermercado, por que raios vocês não trazem o produto igual, cara? Igual! Mano, isso aqui é fenomenal, velho. Fenomenal. E eu tô puto da vida com o André, porque André... Pelo amor de Deus, eu não sou mal agradecido, mas eu tô... Lá tem uma dessa de chocolate branco, e ele ficou de me trazer... André! Mas fica aí pra uma próxima. Pode trazer, tá bom, André? Nossa, feliz demais. Imagina de chocolate branco dessa. Por quê? Minha bebida que eu mais bebo no Starbucks é o Moca Branco Frappuccino, né? Então ia ser bem legal, André. Faz a próxima pra gente, tá? Nossa, o cheiro dá de caramelo, malandro! Vamos lá. Nossa, delícia! Caramelo nítido, não muito doce, levemente... É, é o caramelizado dele, né? Esse aqui, pra vocês terem uma ideia... Não é exatamente o sabor, mas é um sabor que caminha para isso. Parece o caramelo de calda de pudim, pra vocês terem noção. Só que eu sinto um pouco de baunilha aqui também, tá? É, perfeito, perfeito! Ó, galera, é o seguinte, café, ó... Leio... Veja bem, o sabor disso aqui... Matei. Leite geladão, leite geladão... Uma dose de café... Joga... Pega um flan... Flan de supermercado. Flan, sabe aquele pudimzinho que vem parecendo um copinho de Danone? Abre ele, joga com a calda dentro e bate. É isso. É isso! É uma bebida de flan de café. Maravilhoso! Simplesinho e bom, cara. Mas o Moca tá muito melhor que essa. Você vê que louco? Normalmente eu tendo a gostar de bebidas mais de caramelo do que com chocolate. No Moca tá melhor que essa, mas essa também é muito boa. Muito diferente do daqui. Mesmo eu tendo gostado do... 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 Do Starbucks de caramelo que tem aqui. Hum... Olha! Mas essa eu tô sentindo um fundinho... Muito artificial. Muito não, né? Artificial. Eu sinto um retrogosto um pouco artificial, assim. Diferente da do Moca. Mais gostosinho também, cara. Mas menos... Mas menos que bom. Vamos pra próxima. Bom, a partir... Daqui pra frente nenhum sabor tem aqui no Brasil. Então não dá pra gente fazer comparação, tá? Mas podem ser sabores que virão pra cá. Por exemplo, baunilha eu acho muito fácil vir pra cá, tá? Vamos pro baunilha. É, esse aqui tá com apenas cheiro de leite engarrafado. Sabe quando você abre o leite engarrafado, assim, em garrafa de vidro, e você cheira, tá com esse cheirinho. Apenas isso. Um cheiro levemente azedo. Mas não no mau sentido. No sentido de ácido, mesmo que leite é essa. Nossa, muito gosto de leite. Muito. Esse não é tão bom, não. Apesar de eu amar leite puro, tá? Engraçado. Isso é o meu paladar, tá? A maioria dos lugares que eu vou, que tem bebidas que misturam café e baunilha, eu não gosto muito. Eu não gosto muito. O meu gosto pessoal não acha bacana, assim. É uma combinação que funciona. Mas o meu paladar não acha incrível. Não acha bom, assim. Eu acho que fica um doce que não... Não sei, não curto muito, não. É o que tá acontecendo aqui. Ainda assim... Ah, esse, por exemplo, não tem o mesmo gosto residual de coisa muito industrializada que tem o de caramelo, tá? Numa escala de, tipo assim, gostei mais, gostei menos, o caramelo eu gostei mais que ele. Só que o caramelo tem esse defeitinho aí no retrogosto. Esse aqui não tem. Vamos dizer, então, que eu posso equiparar o nível deles, assim. Mas o cheiro do de caramelo é muito melhor. É, esse aqui... Você vai sentir o gosto da baunilha? Só que também não é tão nítido assim, não, tá? Não é, nossa, baunilha pra caramba. Nem tanto, nem tanto. E de café ele é bem fraco. Nossa, o de moca tá dando um baile em todos eles, cara. Agora eu quero ver esse de waffle. Nossa, esse de waffle deve ser incrível. Vamos pra ele e a gente já dá as notas pra eles. Esse aqui é aquele, né, eu acho que tem alguma referência ao oatmeal, né, que é aquele mingau, né, de aveia americano, sei lá. Mas tá escrito aqui, é uma bebida de aveia. Eu acho que é isso. Deve ser leite de aveia, provavelmente. Mas aqui tá dizendo que é uma bebida, né, uma oat beverage, uma bebida aí de aveia, tá? Sabor caramelo waffle cookie. Interessante. Vamos ver. Tá com cheiro bom, mas... Engraçado, galera. Tá com cheiro daquele bear palms que a gente provou esses dias. Sabe aquelas patinhas de urso? Bear palms. É, que estranho. Vamos provar. Tem gosto tudo aquilo também. Não sabia que tinha aveia... Ah, não, mas é... Nossa, o retro gosto é horrível, tá? O primeiro gole é bom. Quando você dá o gole é bom, mas depois o sabor é ruim na boca. Farinhenta ela, inclusive, ó. Não no sentido de que tem farinha aqui, mas fica um... um residual na língua. Eu não gostei, né? Eu gostei, né? Nossa, o sabor de primeira do gole é animal. E, engraçado, tem o sabor daquele bear palms. Bear... bear palms. Vocês entenderam, né? Hum. É interessante. Mas muito farinhento. E realmente parece um pouquinho o waffle sim, tá? Porque o waffle é meio farinhento, né? Parece o waffle, mas vamos para as notas, galera. Gente, o que dizer aqui do mocha que eu acabei de conhecer, mas já considero pacas, velho? Eu não tenho o que falar. Isso aqui é maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o quanto isso é gostoso. Absurdamente diferente do que o mocha daqui, velho. Nossa senhora, que tristeza, velho. Que tristeza ter esses produtos aqui e não ter isso aqui. Isso aqui, né? É isso aqui que vocês têm que trazer. Exatamente a mesma coisa. Galera, para ele, nota 10. 10, 10, 10. Que incrível. Que bacana. Que legal. Que, ó... Um beijo aí para o Starbucks Canadá. Caramelo. Essa bebida aí de flan com café, né? Diferente. Diferente. Tem esse saborzinho no final que não é muito bom. Mas é uma bebida gostosinha, tá? Gostosinha. Tomaria de novo se me dessem de graça. Essa aqui eu não compraria de novo. Um mocha eu compraria toneladas, né? Mas essa aqui, não. Galera, minha notinha aqui para ela vai ser 7,5. Porque ela é interessante de fato. E ela é mediana para boa, mas ela não é tudo isso, assim, sabe? Já o de baunilha, o gosto dele é suave. Eu acho que ele remete a baunilha, beleza. Ele é mais doce que os outros. Meu paladar não aceita muito bem baunilha, como eu falei para vocês, né? Baunilha com café especificamente, porque todas as outras coisas de baunilha eu gosto. Mas eu acho que, para mim, ele está no mesmo nível do de caramelo, assim. É uma bebida que muitas pessoas iriam gostar, assim. Lembrando que as texturas de todas elas, galera, são maravilhosas, tá? Ótimas texturas aqui das bebidas, tá? Elas não são muito aguadas. Diferente dos monsters que a gente experimentou esses dias aí, elas são bem legais, assim. Mas o baunilha, cara, ele não é absurdamente especial e também não é ruim, né? Eu só não gosto muito. Para mim, a nota dele é 7,5 também, tá, cara? Vai ser que parar que é de caramelo, porque é bem isso. É bem isso. Está muito equivalente, assim, porque as duas têm pontos bons e ruins, assim. E essa aqui de aveia, cara, puta sabor forte, né? Caramelo waffle cookie. Nossa, deveria ser sensacional. Mas eu entendo. A proposta dela é diferente. É de aveia, né? Uma bebida triste, assim. Gente, é isso. Eu não gostei muito dela, não. Essa aqui é ruimzinha, é um retrogosto. Estou muito ruim. Enquanto você toma maravilhosa. Quando vê o retrogosto, você fala, fudeu, estragou minha bebida. Então, cara, a minha nota aqui para ela vai ser 1,5. Ela não é ruim. Ela não é ruim, eu não posso ser injusto só porque ela é de aveia. A proposta dela é essa. Essa é de aveia, essa é diferente. Mas eu não gostei daquela, sabe? Aquele negócio que deixa na língua, assim, meio esfarinhento, assim. Então, nota 5 para ela está de ótimo tamanho. Bom, galera, é isso aí. Provamos, então, quatro sabores dessas... Olha, de garrafinha de vidro aqui do Starbucks, tá? Aqueles produtos que a gente tem aqui no Brasil também. Mas isso aqui é absurdamente superior. Qualquer um deles são melhores do que os do Brasil. Tirando o de aveia, que... Mas tudo bem. Ainda assim, a textura dele é legal, apesar... Ah, não sei. Os três são. A gente deixa na dúvida que o dia veia, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça que estou deixando dois vídeos aqui do lado. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.